Fala galera, pessoal curte o canal Dicas de Pesca, hoje eu estou com a minha parceira de pesca, a dona Paula Janaína Rampa, minha esposa, não só parceira dentro d'água, como fora d'água também. E hoje, vou aproveitar ela aqui, porque a dica de hoje vai ser como colocar a sua linha corretamente na sua carretilha. Então, bora para a vinheta. Bom galera, como eu havia falado, ela está aqui para me ajudar e ao mesmo tempo vai aprender como é que faz para colocar corretamente a linha na carretilha. Então, Paula, é o seguinte, aqui eu estou com as linhas que eu vou mostrar para o pessoal aqui, eu estou com a carretilha que eu já tinha colocado, essa aqui da Sumax, está aqui no detalhe, essa aqui já está com mais ou menos 150 metros de linha dessa linha aqui da Sumax, um detalhe, uma X8, de oito fios. A gente vai usar essa linha aqui para plugues, que você está prendendo o plugue lá e tal. E a gente vai colocar nessa minha carretilha aqui, da Urano, que é bem pequenininha, levinha. Uma carretilha que eu tenho tunada aqui, que eu gosto muito e também vai te ajudar bastante, que ela é leve. Além de ser pequena, para a sua mão que é pequena. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai aprender, vamos para o detalhe agora, eu já passei aqui nos passadores, a gente colocou a linha. Essa linha, gente, tem 300 metros, eu já muni uma carretilha e agora eu vou munir a outra, para você ver como dá. E eu vou deixar também o balão do iCard, está aparecendo do lado dela ali, daqui a pouquinho. Se você, por exemplo, tiver duas carretilhas, no caso, ou comprar uma com uma outra linha com menor metragem, você pode usar uma cama e dividir. Mas aqui, no caso, vai dar certinho para duas carretilhas, vocês vão ver agora. Você vai pegar e fazer assim, um detalhe aqui. Você vai passar por aqui, Paula, está vendo? Pela entradinha aqui do guia-fio, certo? Direitinho, pode ver que passou aqui, está vendo? Colocou aqui, você aperta aqui, ele gira facinho, está vendo? Aí a carretilha tem uns furinhos aqui dentro, você coloca a toalhinha aqui, só apoiada, para poder dar a volta, está vendo? E gira, ela vai levar para o outro lado, levou, está vendo? Olha como ela passou fácil. Aí você encontrou ela aqui, você pega a toalhinha, está vendo? E puxa. Passou facinho, está solta aqui, ok? Aí eu vou mostrar aqui para a câmera agora, você vai voltar lá no guia-fio, está? Aí miga direitinho e passa lá no guia-fio. Vou pegar melhor aqui, está meio ruim para mim. Olha lá. Passei lá no guia-fio, de volta. Olha lá. Passei no guia-fio de volta, ok? Aí você puxa um tantinho legal. Agora aqui que está o segredo, tem que fazer um nó que ele aperte bem, a coxa é legal. Então você vai fazer isso aqui, pôr no detalhe. Essa parte que você puxou, você faz um Lzinho aqui assim, passa por cima aqui. Coloca seu dedo aqui, certo? Faz uma voltinha, tá? Dessa voltinha, você vai pegar aqui, dá quatro voltas. Uma, duas, três, quatro voltas, certo? O que você vai fazer? Vai introduzir essa ponta aqui no olhar o que você formou com o dedo. Está vendo aqui? Aí você puxa. Aí você segura as duas pontas aqui, ó. Tá? Solta aqui, ó, para o pessoal poder ver. Você segura as duas pontas e puxa. Ó. O nó está pronto. Certo? Daqui ele não escapa. E aí o que você faz? Simplesmente você pega a ponta que vem lá do seu carretel aqui de linha, e você puxa aqui, ó. Foi lá para dentro. Está vendo? Ó. Daqui ele não escapa mais. Aí você vai acolchando. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui a outra ponta, que sobrou aqui, ó. E vou dar uma acolchada maior. Está vendo? Só para ele encostar no carretel. Puxo de novo. Aqui já está pronto. O que eu faço aqui, ó. Essa parte com a tesourinha, lá dentro, pertinho, ó. Eu corto a parte excedente. Está vendo? Pronto. Entendeu? Aí o que acontece? Tando isso aqui pronto, feito. Tá, galera? Agora vem a parte mais importante de tudo. Tá? É a ajuda dela, da parte da equipe. O que acontece? Ela precisa segurar isso aqui para mim, firme. Para a linha poder entrar acolchada. Porque se a linha entrar frouxa, gente, teu arremesso não vai sair perfeito. Então, agora, Paulo, eu vou pedir para você ficar mais para lá, enquanto a gente vai poder fazer isso aqui, tá? Pode puxar, segurar. Eu vou puxar aqui, ó. Você estica. À medida que eu falar para você soltar, você libera um pouco de linha e a gente puxa. Existem dois gentes, tá, gente? A gente podia ter um campo maior, né? E ela ficar mais longe e eu ir andando até ela. Tá? Mas no caso aqui, como o espaço é pequeno, eu vou ter que fazer desse jeito aqui, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma esticada aqui, ó. Eu travo aqui, outra coisa. Vou fechar bem aqui o meu drag de freio, tá? Para eu poder fazer bastante força. Então, vamos lá. Eu vou esticar um pouco aqui. Acochei. Pode liberar um pouquinho. Pode soltar do jeito que der. Isso. Ótimo. Tá bom, aí. Segura aí. Tá vendo, gente? Agora eu vou puxar novamente. Até lá. Pode liberar um pouquinho. E a gente vai fazendo assim até encher o carretel e chegar no limite. Vou mostrar aqui no detalhe, ó. Como é que tá ficando, ó. Certo? Então, agora a gente vai dar uma pausada. Pra poder encher aqui. E a gente volta mostrando como é que ficou. Bom, galera. A gente acabou de enrolar aqui, ó. Só pra vocês acabarem de ver. Tá? Tá bem cheia, bem firme, ó. Tá vendo? Esse é o jeito correto. Não tá passando. Como eu falei pra vocês. A linha deu aí pra duas carretilhas. Tá? 300 metros certinho. A minha Urano. E a minha é da Sumax. Tá? Quem quiser comprar esses produtos aqui, também tá no site da Foranger. Tá aparecendo o banner aí embaixo. É só entrar lá e entrar em contato com o pessoal. Então, Paula. Gostou? Fácil? Gostei. Fácil. Então. Aí a próxima vez, então, com a sua carretilha lá. Que ela tá aprendendo a pescar. Já com riscas artificiais. E já tá aprendendo a usar a carretilha também. Então, já é mais um exemplo. Não só porque eu precisei dela pra colocar essa na carretilha. Como o equipamento ela também vai usar. E também já aprende pra ela passar aí pra frente, né. Pra as meninas aí. Pra as crianças, tudo. Pra começar a aprender. E é assim que a gente vai fazendo. A gente vai aprendendo. Passa pra mais um. E essa passa pras outras. E assim vai chegando aí. Todo mundo vai aprendendo. Bom, pessoal. Espero ter ajudado. Ela também logo logo tá participando com a gente aqui, né. Tem muita coisa que ela vai aprender. Pra mostrar pra gente aqui. Que ela tá realmente aprendendo. Ok, gente? Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir nossa página no Facebook. Dar o like aí. Pra ajudar outros pescadores aqui também. Na divulgação. Twitter. Instagram. Baixe o aplicativo. Galera, é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí